salve galera que achado que casa top né eu falo casa mas é uma mansão são dois andares enorme a casa casa muito grande com banheiro com banho tipo um lugarzinho para tomar banho é tipo uma banheira né muito top muito show vocês vão gostar demais galera é a gente já passamos da marca de 700 vídeo agora a gente tá chegando a entrar agora no 800 a gente vai ir rumo a 800 vídeos e a ideia é produzir cada dia mais mais uma estreia nova no canal lugares diferentes cidade diferente estado diferente então a ideia é promover sempre conteúdos novos para vocês galera e hoje a gente tá com essa essa casa aqui muito top vou mostrar também uma piscina que tem ali muito grande também ó tá cheio de lodo eu vou estar mostrando para vocês e é isso aí galera né vou fazer aquele pedido para você se inscrever no canal curtir compartilhar comentar ative o sininho interaja o máximo possível que a gente vai estar postando muita coisa boa para vocês e ó vai até o final porque essa casa vale a pena e até o final e vale o like também porque essa casa é muito grande dois andares só para vocês ter uma ideia se gostar do vídeo pode compartilhar nas suas redes sociais quiser ficar inteirado em tudo que acontece no nosso canal deixa o sininho ativado porque pessoal vários inscritos têm falado comigo que o meu canal não tá dando notificação dos vídeos que eu tô postando todo dia eu posto um vídeo diferente e não chega notificação para as pessoas eu digo para vocês ative o sininho que você vai ficar sempre notificado de tudo que acontece tá bora para o vídeo que o vídeo hoje vai ser show de bola só vou mostrar a casa para vocês é muito top mas olha aqui antes da gente começar e isso aqui numa piscina galera e como é que tá isso aqui ó e olha essa casa aqui no meio do mato ó e olha essa casa galera que churro o mato já tá na altura do segundo andar só para vocês ter uma ideia de quanto tempo essa casa tá abandonada aqui e olha e aqui um corredor lateral e aqui um corredor e frontal um olhadinho aqui primeiro a gente ver como é que tá situação aparentemente tá tranquilo mas eu vou entrar pela parte da frente É aquela parte da frente Que casarão, hein? Isso é uma mansão, na verdade Porque ela é muito grande Olha, tem corredor em toda parte Tem corredor em toda parte aqui Agora a gente vai... Tem gente aí? Tem gente aí? Óbvio na escada Olha esta banheira Toda em mármore Olha este banheiro que luxo, pessoal Aqui é a cozinha E aqui é a escada A escada é interessante que ela dava para os dois lados Então, esta aqui é a parte do segundo andar A gente vai gravar depois Vamos gravar toda a parte de baixo primeiro Para depois a gente partir para a parte alta Aqui poderia ser mais densa Ficou bem legal esta ideia de colocar o azulete de duas cores Vamos gravando esta parte aqui Aqui é a parte de trás A casa é uma mansão muito grande, pessoal Uma mansão enorme A gente veja lá E a gente está gravando Esta parte do fundo aqui da casa Olha, tem outra escada aqui Olha, tem outra escada aqui A casa tem duas escadas Mas aí Vamos fazer primeiro o registro Do primeiro andar Para depois a gente entrar Na parte alta Vou mostrar aquele quarto ali Que eu não mostrei Para a gente começar a subir Porque aí a gente vai subir Por esta escada aqui Essa parte aqui Que a gente ainda não gravou E aqui é um banheirinho Agora vamos subir a escada E vamos para o segundo andar Vamos ver o que a gente vê lá de cima Olha isso E show Vamos ver Vamos Deixa eu não Deve ter o final deste corredor Olha o mato muito alto Olha O corredor em volta da casa todinha Isso aí A casa A casa é muito show Nossa, muito linda E agora a gente vai mostrar A parte do segundo andar Essa aqui é outra escada Eu subi por uma escada Eu vou descer por ela Tá Vamos descer por essa escada Que mansão bonita E pessoal Um show Olha esse banheiro Olha esse banheiro Que loucura De top demais Poxa Imagina com uma casa dessa Olha Olha Uma banheira Assim Você vai tomar um banho Olha Show Esse é muito maneiro Banheiro Show de bola Aqui é um quarto Mostra a gente mostrar A sala aqui em cima Aqui é onde ficava A caixa d'água Como é que era A parte de Juntor de luz Vou mostrar aqui A parte do telhado Aqui é onde ficava Essa caixa d'água Vamos seguindo o registro Agora nessa parte alta Que show Que casa incrível Muito show essa casa Aqui ó Marca de bicho Bicho que vem cá Pra noite É galera Que show Que casa Top Vamos descer Já mostrei toda a casa Pra vocês Agora a ideia É Descer O que eu falei Eu subi por uma escada E quero descer Por outra Eu subi por aqui ó Agora eu vou descer Por a outra escada A casa é tão top Que tinha Duas escadas Pra subir Descer por aqui Descer por aqui Descer por aqui A cabeça Que susto Ela passou Batendo a ponta Da asa Na minha orelha Que susto Quase que eu falei O parabéns E é isso aí Galera Vamos nos despedindo Com mais um vídeo Top demais Dessa Mansão aqui Abandonada No meio do mato Ali ó O mato já tá No segundo andar Já Lugar Muito Top Sim Mas muito sinistro Também tá A gente tá gravando Em Maricá Hoje Cidade de Maricá Mais um vídeo Top pra vocês Galera Um forte abraço Você que chegou Até o final desse vídeo Um agradecimento especial Sinta-se abraçado E é muito gostoso Ser prestigiado Dessa forma Então mais uma vez Obrigado E até o próximo vídeo Galera